Meu nome é Janaína, sou membro da comunidade Inquiri e hoje guardiã do projeto Ser Inquiri, que é o projeto onde essa comunidade consegue transbordar o melhor que a gente tem para as comunidades da região. A gente acredita que essa transformação planetária, para ela acontecer, é importante essa disseminação de informação e de tecnologia em grande escala. Então, o Ser Inquiri, através das suas ações, vem compartilhar e levar isso para fora com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável e uma cultura de regeneração. Então, se isso soou no seu coração, se você se sentiu chamado para saber um pouco mais, você pode dar uma conferida nos nossos projetos e apoiar.